O Dia das Crianças foi comemorado na quinta-feira, dia 12, mas o Projeto Semear tem uma programação especial para a criançada do bairro Esperança neste sábado, no dia 14. E o coordenador, que é o Rodrigo Dias, do Projeto Semear, tem mais informações sobre esse evento. Lembrando que o Projeto Semear está completando este ano 10 anos. É uma organização, é uma entidade filantrópica que pretende proporcionar lazer, entretenimento e principalmente o esporte também para aquela criançada do bairro Esperança. Rodrigo, muito obrigada pela entrevista. Como é que vai ser a programação este ano? O Projeto Semear e Sander comemora 10 anos de projeto, 10 anos de história. No bairro Esperança, este ano, nós vamos completar a oitava festa das crianças. Vai ter pula-pula, algodão doce, cachorro quente, tobogã de 5 metros, 6 metros. Vai ser uma festa especial. O mais interessante, que é a festa do Projeto Semear, o Nova Esperança, Esperança, Bom Jardim, vários bairros participam conosco na festa. Então, não é só para a criançada do Esperança, não. Do bairro Esperança. Outras crianças também, dos bairros próximos, podem participar. Pode vir todo mundo para a festa. Vai ser no sábado, às 16 horas, às 20 horas. Aqui no Campo do Esperança, oitava festa das crianças. Você estava dizendo também para a gente que o Projeto Semear não é só destinado às crianças, mas tem outras atividades também relacionadas a uma assistência ao Cerespe e demais entidades. Sim. Ao decorrer os 10 anos do Projeto Semear, nós fizemos Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia da Beleza, Dia Internacional da Mulher, várias atividades no Cerespe de Patinga. Entregamos 700 kits, materiais higiênicos, 700 bíblias, nove anos no Centro Sócio Educativo, que é a prisão de menores. O Projeto Semear tem uma escola de futebol no Campo do Esperança, todo sábado, com 70 crianças. Ou seja, em pouco segundo, eu contei uma história de 10 anos. A criançada também, ela participa também desse evento esportivo, há 10 anos então. Sim, o Projeto Semear tem várias frentes de trabalho. E todo sábado nós temos 70 crianças ali, de 9 às 11 horas da manhã, no Campo do Esperança. É professor, é uniforme gratuito, ou seja, em todo tempo a gente está aí servindo a comunidade e ao próximo, que é o mais importante. Qual a expectativa de quantidade de pessoas para participar dessa festa? A expectativa nossa são mil pessoas. Por que mil pessoas? A avó, a avó, a tia, todo mundo participa e todos, como diz meu amigo, comem. Então não é uma festa exclusiva para as crianças, é uma festa para a família? Sim, é uma festa tamanho família, de zero a 100 anos. Todos podem participar. Então todos estão convidados aí para participar desse projeto que já é tradicional. Essa festa é tradicional do Bairro Esperança. Lembrando, o horário? Das 16 às 20 horas. Rodrigo Dias para Dias Melhoras. Venha participar conosco. Esse é o Projeto Semear, então, dando sequência à sua programação neste sábado para a festa das crianças. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.